O que acabamos de assistir aqui foi a assinatura do contrato da empreitada de manipulação das redes de abastecimento de água ao Montabrão. Vamos regular a totalidade, quase a totalidade, da fregsa de Montabrão, porque algumas das condutas, efetivamente, estão já envelhecidas, outras em envelhecimento prematuro. Esta obra vai permitir qualificar e beneficiar as populações da fregsa de Montabrão. Uma dimensão econômica, porque esta obra vai permitir poupar no futuro verbas com aquilo que são os custos de manutenção da rede e com as perdas de água. Tornou-se necessário a intervenção, uma intervenção mais de fundo, que resolvemos fazê-la com a introdução de novas tecnologias, como acabou de ver nas comunidades que também sempre foi feita, novas tecnologias ditas e chamadas de relining, métodos destrutivos e métodos não destrutivos, de qualquer maneira, enfim, para clarificar o que isto é, no fundo, é fazer a substituição das condutas sem abertura de valas. Sra. Presidente, a importância que tem este ato para Montabrão? É importantíssimo. É uma reivindicação dos autarcas de Montabrão, e minha principalmente, há mais de 12 anos, desde que preside a freguesia, e dos moradores há dezenas de anos. Eu vim morar para Montabrão em 86 e já senti na pele estas situações. Havia dificuldade no abastecimento de água há uns anos atrás, isso melhorou com as novas condutas que vieram com o vaso de Sintra, mas depois pôs-se o problema das constantes rupturas devido às canalizações obsoletas que existem na freguesia, e a freguesia a aumentar. Neste momento temos cerca de 45 mil habitantes numa freguesia com pouco mais de um quilómetro quadrado. Uma posteridade.